Ele rapou, se ele viu alguma coisa ele rapou E de repente ele... Esse pé está com um corte ali Mas isso não interfere em nada não, né? Está bem aqui perto do... Pera, pera, pera Opa, peraí, peraí, peraí Aonde? Aqui no burbo? Ah não Ele bateu em algum lugar, né? É Ele... Não chega nem a pegar no casco, mas... Não É, ele aqui não vai ter Tira Não É, então está bem raso, cara Quando eu passo ele no asfalto ele apalpa É As pedrinhas ali É, ele vai apalpar mais nas pedrinhas, né? É Quando pega um chão liso assim ele vai embora Apenas é o pesca de tudo, né? É Seleciona Neste Seleciona Apenas Um Apenas Apenas Não Seleciona Seleciona Deu Seleciona a chuva deu um amorecido também né é faz tempo de um tempo de um frio aí seco tende a ficar mais mais secão mais duro mas é bom tá passando uma graça pra dar uma hidratada é óleo, mocotó, sebo, dar uma derretida no sebo e dar uma passada mas não é bom você passar demais sabe aí tempo úmido que é bom você fazer passar a pintura de iodo na sola, na sola boa vai dar uma endurecida né quando tá assim, tempo não chovou então aí teve, teve a, teve a cavalgada aí do rodeio que foi, é, na semana do dia foi dia 11 a cavalgada parece, eu não fui cara, teve o aniversário do rodeio? ah, teve o rodeio, é verdade teve, aqui teve ia ser do rodeio eu acabei nem indo cara não indo porque não eu voltei foi fechei com um cavalo ali na 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 NR né na deve inglês não ele . . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tinha falado pra te ajudar ele com o burro aí pra mançar, né? Eu não lembro o que aconteceu, cara. Não sei se ele acabou... Estou tentando meio anço já, né? Não faz pra andar, né? É, é, é. E a bula dele... Tem um ano, né? Ele queria uma vez, ele combinou de ir lá naquele restaurante que era o Manicar, né? Ele disse que a fazenda sai ali, a entrada lá em... Na verdade. É, né? É pra trás do Manicar, na verdade, né? Ele falou, ó, é pertinho, cara. Espera que um dia de manhãzinha... Vai lá, Fernando Augusto... ... 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 Tem que isolar, não dá pra você deixar aqui? Tá cara, não tem lugar Tem que sair, hein? Ah, tá Ah, tem que ir pra pessoal arrenda É, ela já passa Aqui é o Lúcio Aqui é o Lúcio É, depende Depende da idade, né? Chegou um ano Dá pra melhorar bastante, sabe? Até chegar um ano Mas, é logo logo como ele gosta de... De qualquer coisa, sabe? Ele logo logo, logo Pô, de qualquer coisa Aqui tá legal E aí, gente, a gente tem que aproveitar O que você vai dizer que é o Lúcio Ah, é, tá Porque quem que mata aqui, você é Ah, é, tem que ver Aqui é o Lúcio 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 Olha só Aqui é o Lúcio E aí O Lúcio A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA